MÚSICA 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 CAUNA BOXA CAUNA BOXA . a três tiras de soldados em deslizamento de deslizamento. A primeira crew disabilita todos os veículos. A próxima toma o sentimento dos personelos que obedeu o ordem. Tem que voltar, né? Caramba, cara. Bom, aproveitando a volta... Cadê minha namorada? Aproveitando a volta... Opa, não é minha namorada não, é esse aqui. Isso aqui! Nossa! Isso aí que serve com... O que que o negócio da vermelha tá biscando? Que negócio é esse, cara? Tá vendo? Sim, acho que... Ah, é... Nossa! É um homem bomba, velho. Queiro da mãe. Agora tem isso também, Kamikaze. Mandar ele pra PQP de volta, né, cara? Sim. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu acho sozinho, cara. Eu tenho instinto pra achar essas coisas. Eu consigo sentir... Eu não quero apertar o botão, né, cara? Acho que sou o operador, né, cara? E aí? E aí? Ei, Fun, se sair daqui. Se você não importa tudo sobre Ellie, você vai fazer isso. Para ela. Você não está prestando atenção? Nós somos a única esperança de salvar a nossa toda a raça. Não há esperança, Isaac. Nenhuma. O melhor que nós podemos esperar é sobreviver e tirar a merda desse planeta. Eu estou falando contigo não, né? O namorado dela, né? É. Abre a porta, cara. Vem pra lá. Vem pra lá. Abre a porta, mariquinha. Mais elevador. Que isso, cara? De novo aqui. É pra cá ou pra lá? Aqui, ó. Nós estivemos aqui, porra. É, a gente está voltando pra sua namorada aí, a moreninha. Cara, eu vou trocar minha arma, não quero nem saber. Você me espera um pouco. Sim. Vou dar uma mexida aqui também nas coisas. Ver o que a gente já tem aqui, o que que os menininhos trouxeram. Que isso, cara? O que é isso? Rocket Launcher é isso aqui? Heavy Standard Probe Gun. Nossa Senhora. Eu não vou nem mexer, cara. Que que é Neo aqui? Ele já fala, ó. Você não pode mexer no negócio aí. É, então. É o Probe Gun, né? O que é isso? 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 O que é esse? Ah, eu gostei muito não, cara Eu não gostei muito Ah, eu não gostei assim até E aí, e aí, para onde? Deixa eu lá, estou lançando os mexinhos, espera aí Esperando o elevador ainda, já que sou operador Não é elevador, é tipo uma porta, cara Espera, eu vou usar minha arma normal Na hora, morre, cara Ah, vomitar É, combinando as duas armas, dá certo, cara Aí Fica aí Fica no chão, cara Mas fica no chão, cara Ah, vai, velho Morra a coisinha Tirou na cabeça Na cabeça para matar ela, cara Fica aí Fica aí Pega ai, parecia um negocio do Half-Life, cara Entra na cabeça Tem um artefato aqui, cara De fato, descoberto Aperta onde eu estou aqui Aqui ó, você pegou já Ah, achei nada de artefato ali Tem nada de artefato aqui pra mim Pode perceber no meu vídeo, se dá uma olhada É aqui? É Ficou uma porta cara, fecha um lado e abre o outro É pra esse lado aqui Ah, mais bench Ah, não vai ficar Jintel no bench, cara Tô cansado ai, imagina os inscritos, cara Benjamin Ai, ai, ai Bora lá Pra cá Vou te matar, cara A gente dá um tiro na sua testa, seu corno Corninho 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 Aí, fala com a sua nova namorada, vai, vai Ah, não, eu vou lá dar os gatos na minha É, de verdade É aqui, cara Ela tá me esperando É, no elevador aqui, é isso? É, olha lá Abriu Não abriu nada Ah, tem que ver alguma coisa por ali Ah, deixa eu ir do outro lado, peraí Vai Não abriu nada Não abriu nada O carro Pronto. Isaac, você vai ter que levantar o cajão para a abertura. Norton, você pode nos ajudar? Uau, você tem que estar me brincando. Ah, eu vou salvar. Eu vou entrar. Eu só preciso que você me baixe. Que cagão esse... Corrinho aí. Corrinho da Silva. Vai lá que você vai morrer, vai. Tchau. Ah, você se livrou dele, hein, cara. Ah, tem que... Ah, não. Ele vai se livrar da gente. A gente vai ter que ir por dentro do bicho, é isso? Ah, coitado. Ele vai morrer ali, cara. Quer ver? Tomara, velho. Eu não aguento mais, cara. Você não aguenta a concorrência, hein? Ah, não aguento. Morra! Morra todo mundo. Tchau! Fica aí, vira zumbi, que depois eu te mato. Desesperado. Então, Santos, como vai funcionar exatamente? A minha roupa parece do StarCraft, cara. Gosto. Gosto reporting. Trimple, né? Trimple. Trimple, velho. Por onde? Não fala. A gente tem que virar, cara. Vamos pra direita, primeiro. Ah, não tem nada na direita. Vamos pra esquerda, então. Caraca, cara. O que é isso? Tá fechado puxado? Aqui, ó. E aí? E aí? Nada. Precisa encontrar um signal mais forte, PING. Como assim? Tem outro aqui. Se não seguir o PING. Não sobra muito difícil. Vai! PING é o PING. Que PING é esse cara? Que tá seguindo? Curado aí. Aqui não tem nada, cara. Tem só essa jaula aqui. Ó, de qualquer jeito, cara. A gente pode se dividir e a gente se encontrar aqui depois. Depois a gente não vai se achar mais. Eu acho assim, cara. Tudo igual aqui, cara. Ó, sinal, sinal. Sinal. Não, parou. É pra caça. Tá mais forte aqui, ó. Tentando... 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 Você tá seguro disso? Tá seguro disso? Acabou. Isso aqui acabou, né, cara? Uh! Atrás! Cara, não dá pra ver nada. Traz Traz Cara Essa arma é ruim Não usa ela Não usa ela Traz Que isso Cara, que isso Isaac, você está bem? Isso tem um mecanismo de defesa Se não funcionar Não, o sinal é apenas um tricol Eu não posso ter uma fixação em qualquer lugar específico Ok Vamos encontrar um clúster de nervo Sim, boa ideia Isso deveria aumentar o sinal Que isso Ok, 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 ok Preparar a arma normal Ok Cora Vamos para mim Tudo está bem? Sim Olha Eu quero sair daqui Como é o sinal? Definitivamente forte Mas... Mais um Mais um Isaac, isso funcionou! Isso funcionou! Eu tenho um fixo na máquina Voltou cara? Não, achei um monte Achei Vem cara Pra trás de ti Toma Uma surra cara Uma surra vem 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 Puxa de volta ao corpo Pega pra lá Pega pra lá Vem 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 Vamos Estamos aqui já Estamos aqui Estamos aqui Vai Que demora É É Eles achavam que a gente ia ficar no estômago lá Ferrando Sim Há milhares de sinales Todos concentrados Algo abaixo do planeta Isso tem que ser É Há uma entrada Lá perto da montanha Lá perto da 2ª Lá perto da montanha Há clipe Há clipe Há clipe Há clipe Santos e eu Vamos começar a montar a base do clipe Norte Peraí É É Mas que não prestam É Eu te amo O que? O que? É É É É Cortou ele O que? Como assim Eu te amo Você deixou ela Você virou corno Aqui Eu não estou gostando não Ah nada Ela falou É É É Mas não falou não Não Foi o Norton que falou Ah Fui eu É Como é Só achar desculpas É Não Como assim Cara Eu vou morrer aqui Agora é a sua chance Eu vou ter controle dessa missão Ei Onde você vai? Estou salvando a Ellie Norte 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 Cara Fique preso junto contigo Cara Ele acha que ele vai resolver Ele vai resolver a parada Tô abrindo hein Tá Conseguiu Abriu Ah mas é um otário Achou que ia segurar a gente Aqui Eu vou acabar com a raça dele cara Quer ver? Vai me deixar no armário É No elevador desgraçado Cadê você filho da mãe? Vou trabalhar de operador de elevador Vou trabalhar de tudo Só quero matar esse desgraçado Cara A gente tinha que ter trocado a arma aí Aquela arma só serve pra Vamos vamos Cara eu vou trocar a arma Como que a gente troca? Vou ter que ir aqui E... Cadê minha arma que eu tava usando? Esse aqui é? Esse aqui Pronto Eu vou... Oh merda! Consigo cara Agora tá pra tá upgrade nela Não vou tá upgrade em nada Pra nenhuma cara Vou botar a minha metralhadora de volta Como é que põe a metralhadora? É isso que eu não sei Não tô achando agora ela cara Eu não quero mais isso Pera aí Vou ter que tirar Que isso? Joga granadas cara! Oh! Pera! Que isso? Eu não quero granadas Isso! Military and Giant cara É isso aí Super metralhadora Pronto! Deu pegar uma shotgun Metralhadora Com shotgun Eu tô bem cara A ver se tem algum upgrade pra fazer Na metralhadora Ae! Não tem Create Reload Damage Reload Damage Reload Rate of Fire Ae! Criar Reload Clip Ae! Pronto! Ae! 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 Pronto! Minha arma tá pronta Minha arma tá pronta Vou mandar meu botzinho pra trabalhar Vai trabalhar Vai trabalhar vai! Eu gosto da outra Só pra gente brincar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai! Vai! Mais um! Vai! Libera! Espera! Calma! Estressa não! Vamos lá! Vai! Tá mandando voltar aqui Mandando voltar E aí, aí por ali Ele vazou, hein Ele quer te enganar, cara Filho da mãe Ele trouxe até aqui pra te matar Ué, tem que desligar esse negócio? Não Quer ver que aquele monstro vai E vai aparecer depois aí pra nós? Com certeza Vou ler o message Vai, 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 vai Opa Opa Tem aqui como trocar de roupa Vou trocar de roupa Aí, troca de roupa Special Force O que que é isso aqui? Arqueologista Suit Eu vou usar esse aqui, cara Deu save ou não deu, né, cara? Não sei Tem que dar save É, só pra mostrar a galera Todas as roupas que a gente tem, né? É isso aí Eu não vou mexer Eu só não vou usar a Eva Infelizmente, eu não vou usar a Eva de novo Aí, é armor, cara Upgrade do armor Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Tem Recharge Recharge, hein? Pronto Eu saí Pra onde? Pra cá Aí, salvou Salvou? Salvou É isso aí, galera A gente vai ficar por aqui Pedir pra você avaliar nosso trabalho Deixa um comentário Se você gostou do vídeo Descreva-se nos canais E seja bem-vindo A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou Abraço Abraço, galera Até o próximo vídeo